Alô, meus amigos, eu sou o Gênesis, a volta é mais um vídeo para você. Obrigado por estar aqui no meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Aqui tem muitos assuntos importantes, notícias importantes, religião e outras notícias, ok? Bom, vou tocar no assunto sobre o Cláudio Marsola, presidente da Congregação Cristana Brasil e a Congregação Cristana Brasil, que é a chamada Graça Maravilhosa, ok? Bom, eles sempre tentaram negar isso. Eles falavam, mas por trás eles negavam. Por quê? Porque não tinha nada gravado, não tinha coisas assim que nós pudéssemos pegar como pró. Entendeu? Mas nesses últimos cultos, aí num dos últimos cultos, o Cláudio Marsola não se aguentou. Porque, veja bem, eles têm um vírus no organismo, no sangue, eles têm um vírus, um vírus, o vírus da Graça Congregação, o vírus da Graça Maravilhosa. Então, quando eles crêem, eles não crêem em Jesus Cristo, eles crêem na Congregação, como se ela fosse a Graça. Só que eles negam isso de pé junto. Ninguém fala não, ninguém fala que era a Graça Maravilhosa. Não existia ainda uma prova disso, algo concreto, que nós pudéssemos mostrar. Mas, eu não vou mostrar aqui o vídeo dele, nem o alto. Se vocês quiserem, eu vou colocar um link, é onde vocês vão ouvir, ok? Mas, o que acontece? Ele falou alto e bom tom no púlpito que a Congregação é a Graça. Congregação não é uma religião, ela é a Graça. Então, nós não temos mais que falar nada. Eu acredito que daqui para frente, a gente tem que deixar a Congregação para lá. E ela agora confirmou, ela é uma seita, ela não é Jesus. Ela não crê em Jesus. Ela crê nela como Graça, ok? Ele confessou, o presidente confessou lá no púlpito. Ou não foi isso? Eu ouvi errado? Será que eu ouvi errado? Se eu ouvi errado, vocês colocam aí embaixo do vídeo aí. Porque eu vou colocar o link do vídeo para vocês irem lá, verem ou ouvirem, ok? Então, meus queridos, eu não sei não, viu? Acho que é melhor deixar a Congregação para lá, porque, pelo amor de Deus, depois de uma declaração dessa aí, está comprovada aí que a Congregação é uma seita. Quem fala que a Graça não é Jesus? Não é o Espírito Santo, é o Espírito do Anticristo. É o que está escrito na Bíblia. Se alguém vier nos anunciar outra Graça que não seja Jesus, seja anátima. Ora, ele vem anunciar que Jesus não é a Graça, que a Graça é a Congregação. Jesus é a Graça dentro da Congregação. Então, a Congregação é a Graça. Nas outras igrejas, Jesus não está, não está a Graça, está na Congregação. Eles compraram Jesus, marca registrada dele, monopólio. Então, meus irmãos, decepção total, né? Que nós falávamos, falávamos, mas... Não, mas ninguém fala isso, agora está comprovado. O Paulo do Marçal, ela falou isso, alto e bom tom para o mundo ouvir. Agora não é para meia dúzia dentro da igreja, não. Agora para o mundo ouvir. Então, aleluia, vocês se acham a Graça? Aleluia. Sigam a Congregação. Os que estão aí dentro, que vão seguir a Jesus, vão se salvar. Os que foram seguir a Congregação, vão depender do julgamento de Deus. E é o seguinte, se vocês desprezam Jesus, vocês não vão herdar vida eterna, desprezando Jesus. Isso é que a palavra fala, agora o julgamento não pertence a mim, pertence a Deus. Fiquem na paz, Gênesis, avós, volto em breve aí. Obrigado pela sua atenção, meu querido.